Como é que é malta do ação? Já aqui para mais um vídeo. Bem, hoje é um vídeo... Olha, vocês já estão a ver o que é que é. Hoje é um vídeo de alegria. Porquê? Porque eu estou a ir neste momento à Auto Margarido, ter com o nosso amigo Paiga, buscar o quê? Buscar o nosso GTI. Se vocês seguem as histórias no Instagram, já sabem mais que a malta do YouTube. E mesmo assim, a malta do YouTube, já viu os vídeos anteriores, já estão a ver que o trabalhinho está a ser mesmo top, mas top, top, tudo ao pormenor. Agora, nós vamos ter com o amigo Paiga, vamos falar com ele, pá, especificamente o que é que foi feito, como é que foi feito, pá, dar as impressões dele, porque efetivamente foi ele que teve o trabalho todo e ele é que meteu o mal na massa. Mais uma vez, volto a lembrar, a malta do Instagram já viu mais fotos e mais histórias que vocês, malta do YouTube. Portanto, vocês têm que me seguir no Instagram, porque a malta de lá vê sempre coisinhas primeiro. Hoje está um dia horrível, um dia chuvoso, um dia mesmo a inverno, mas o nosso canário amarelo vai brilhar ali como o sol. Fiquem por aí, vamos lá ver o trabalhinho do amigo Paiga, que vocês vão adorar este canário. Sem dúvida, está ali um trabalho espetacular e fora de série. Vai, vai, sem mais conversa, vamos lá a Auto Margarido. E uma curiosidade, ó, está a chuva, querem ver? A chuva, B.S. tem 500 cv, ó. Eeeeh, B.S. tem 500 cv. Vai embora, buscaram o GTI, o canário amarelo. Ora, já chegámos aqui a Auto Margarido, olha aqui a malta já toda a minha espera, isso é para levar porrada ou não? De lá, não atrás das costas, há para aí um pauzinho atrás das costas. Maferen, choca aí chefe. Bacalhau, chefe é um bacalhau. Até a minha comiga. Está ali um amarelo dentro, está pronto para levantar ou não? Está. Estás pronto para... Agora é aquela hora da verdade, estás pronto para amostradar no teu serviço? É pá, sim, acho que sim. Eu vim a falar no caminho maravilhas, porque eu não vi assim 100% mas eu fui tendo aquele spoiler, aquele homem foi mandando umas filmagens, uns takezinhos, filmagens dessas que a gente agora vai usar aqui na repor aqui por cima, quando fomos falando, o que é que se fez? Então podes abrir aqui o portão para o malta, primeira impressão, não é preciso pôr tambores. Nem me parece o mesmo carro que a gente deixámos aqui. Está amarelo, está amarelo, está amarelo, o pessoal estava curioso, acho que foi dos GTIs eu já fiz 3 GTIs, mas este foi sem dúvida o que fez mais curiosidade, eu tenho muitas mensagens da moto, como é que será que vai ficar o amarelo, o amarelo, o amarelo, o amarelo, pá pessoal, o amarelo é este que está aqui, vou-vos deixar com uns takezinhos para vocês verem, mas até olha lá, assim a ver o olho é uma cor, a vez na câmera, olha lá a diferença. É o outro prazer, parece um amarelo mais visto, não é, é aqui, a luz é tramada, a luz é tramada, mas pronto, vou-vos deixar com umas filmagens do resultado e já voltamos a falar com isto aí. E aí 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 Achei aí umas filmagens de certos promenores do carro, acho que a malta gostou, mas foi aí que agora faz, pá, agora tu é que foste o homem que meteu a mão na massa. Queres pensar o quê? Por a frente temos já um polimento de faróis, a malta pode pensar que são novos, mas não. O amigo Paiga deu-lhe aqui um polimento de faróis. Foi polimento com polímero, aquela canecazinha maravilhosa. Aquela canecazinha, exatamente. Ficou com este aspecto novo. Exatamente, comentámos frizzes do antigo para-choques do outro. É este que está aqui. Acabámos por usar o amarelo. Sim, exatamente. O para-choques ficou o amarelo, porque o amarelo estava em melhor estado que o outro. Resumindo, fui comprar um para-choques para nada. Adiante. Podes vender agora, malta. Um para-choques. Aproveitámos as grelhas, os faróis no voeiro. As grelhas também foram pintadas de preto fosco. Aqui à frente e a jantezinha da cor original, como foi o combinado. Pintadas em amarelo a cava da roda. Pois é, aliás. O preto de preto e o amarelo de amarelo. Está igual. Maxila vermelha. Maxila vermelha. Com combinado. Com combinado. Mas este pormenorzinho aqui das cavas pintadas é logo outro aspecto. Está igual. É logo outro aspecto. Seguindo aqui para o lateral. Fizemos então o original. O original. Que ele estava todo amarelo. Todo amarelo. Capa, espelho, tudo amarelo. Ficou só capa. E o resto é texturado. Com o contorno texturado. Exatamente. Exatamente como o original. Para dizer aqui que isto também foi feito. Certo? Exatamente. Foi o que fiz. Espetacular. Malta. Vamos confessar uma coisa. Foi a primeira vez que fiz um trabalho destes. Portanto. Pá. Acho que está bom mas. Não. Está muito bom. A próxima. Aqui uma nota. Os GTIs amarelos de lado. Não tem friso. Mas foi uma mariquissiminha. Mandámos fazer na Curve 3D. Isto são réplicas. Foi as primeiras réplicas que o homem fez. Pá. Mas para primeiras estão muito boas. Sim. Ele vai ainda aperfeiçoar a réplica. A gente foi a cobaia. A cobaia. Eu a receber e tu a tratar delas para brindar. A cobaia num toque sim. Mas pá. Digamos. Não há originais. Mas o marisco também não pode ser. Sim. Mas estão boas. Foi o que deu. Seguimos aqui. Para aquele pormenor. Também não tinha. Estes frisos. Sim. E o Nick Vaiga tratou. Aqui na mala. Na mala. Na mala. Na mala. Escova. Escova. Já temos escova. Ele tinha uma tampinha típica dos rataturas para tirar peso. Sim. Verdade ou mentira? É verdade. E aqui a ferrugem. Desapareceu. É. Vamos tirar aqui a borracha. Diz a verdade. Esta foi que deu mais trabalhinho. E tu chamaste de nomes. Sim. Talvez um bocadinho. A gente não a viu. Mas eu tinha que vir aquela coisa. De certeza. Olha para isto. Malta. Impecável. Isto está aqui. Atenção. Isto é daqui do frisinho. Sim. Isto é daqui. É acabamento. Até este frisinho aqui foi pintado. Fantástico. Já temos as forras nas laterais. Também não tinha. Exatamente. Para aí. Está mesmo ao pormenor pintadinho aqui por dentro e tudo. Foi tudo pintado aqui por dentro. As partes que são visíveis foram pintadas. Está espetacular. O pintor fez um excelente trabalho. Vou mostrar só aqui à malta. Por dentro. Estão a ver? Todo pintadinho. Aqui também. Como manda a marca. Exatamente. O pintor fez um excelente trabalho. O pintor. Não quis aparecer. Não. O pessoal é envergonhado para o YouTube. Não é aqui como é o amigo Paiga. Já está aqui à vontade. E o chefe também já está. Olha aí. Já está à vontade. Mas o pintor fez um trabalho fantástico. Não vemos aqui um escorrido. Uma casca de laranja. Não. Isso não. Fantástico. 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 Eu volto a repetir. A GoPro não está a fazer jus ao trabalho que está aqui. A gente ainda vai pôr o carro lá fora. Sim. Vamos pôr ali fora. Para aproveitar o sol um pouquinho. Sim. Está a sol agora. Olha o teto. Fantástico. Cá atrás as cavas das rodas também foram pintadas. Vão as cavas das rodas que tu trouxeste. Exatamente. Ah pois é. Ele não tinha aquela cavazita atrás. Nem de um lado nem do outro. Não. E foi todo pintadinho também por dentro. Exatamente. Pinças vermelhas. Discos tratados. Fantástico. Um pormenor que foi feito que não estava nos planos foi também o interior. O interior. Sim. Então como dissemos na última vez. O amigo Paiga não me quis entregar o carro com o banco roto. Não. Nas minhas costas falou com o meu estufador de eleição e foi lá fazer o quê? Foi o banco da frente, o volante e o malete, o follo das mudanças. Que tal. É o trabalhinho já que o nosso amigo Zucca nos habituou. Se vocês se lembram que estava aqui tudo rasgado. O volante nem sequer tinha tecido. Os tapetezinhos eu já tinha. São do Tiago. Tiago Túnico também vou deixar aí na descrição. E o amigo Paiga ainda tirou o tablé. Sim. Tirei o tablé fora. Para mudar o radiador da soffagem. Para mudar o radiador da soffagem. Porque o que lá tinha estava roto e anulado. E anulado sim. Anulado. Portanto a tubagem até tinha ali uma união. Tinha um bypasszinho. Um bypass. Exatamente. Temos um novo. E ainda fizemos uma coisa extra. Que levou uma proteçãozinha por trás. No plástico chapa. No plástico chapa. Além de que pintámos. O interior. O interior. Por trás do tablé de amarelo. Ainda levou esta esponjazinha. Para não ouvir os chamados gris gris. Exatamente. Os parasitas gris gris. Tu já andaste? Eu ainda não andei. Já. E devo-vos dizer que ficou. Não é para me gabar. Ficou fantástico. E aí não é para me gabar. Olha para ele. Não é para me gabar. Mas fio preciso. Não. Está um trabalhinho. Não andei. Mas está fantástico. Por dentro. Por fora. Vamos lá ao motor. Vamos lá ao motor. Exatamente. Vamos lá ao motor. Ah. Já para não esquecer. Ali aquela cor da linha. Do volante. Do falo das mudanças. Foi a ideia minha. É amarelo. Só para condizer. Só para condizer. O cofre. O cofre também foi pintado. Estas tampas. Não sei se a malta se lembra. Eram pretas. Não tinha o coletor a dizer 16 válvulas. Isto foi pintado. Isto foi pintado. Isto foi tudo pintado. Isto foi pintado. O corcovan também foi pintado. Aqui esta proteçãozinha aqui também foi pintada. Aqui para baixo para fazer o esgoto. Está um trabalhinho de orivos. Já. De orivos. De orivos. De orivos. Também pintei a proteção do coletor. O coletor de escape para ficar como a original. Exatamente. Eu vou aqui a caixa de ressonância. O apoio da caixa do filtro de ar. Até estás baralhado. Tem duas ventoinhas. Pois é. Se vocês se lembram. Quando eu comprei este carro. Tinha uma ventoinha enjambrada. E não tinha a caixa das ventoinhas. Fomos às compras. E o Mico Paiga fez aqui a instalação. Da caixa das ventoinhas. E aproveitou a ventoinha para usar como segunda. Sim. E funcionam as duas. Funciona? Está comprovado? Está comprovado. Está comprovado. Está comprovado. Sim. Está um trabalhinho fantástico. Vamos só colocar o carro agora aqui fora. Para vocês verem. Para ver se conseguem perceber melhor a cor. Porque aqui na câmara está um amarelo mais vivo. E se vocês virem com menos luz. Dá um amarelo assim mais para o escuro. E esta é que é a verdadeira cor dele. Oi Igor. Mete lá fora. Vamos meter. Só quero aqui dizer uma coisa. O quê? O quê? O que é que a gente se esqueceu? Pornorzinhos destas peças foram todas pintadas. Ah as peças pretas. Os interiores. Os parafusos também foram pintados lá à frente. Sim aliás. Mesmo estes aqui do capô eu tinha visto. Aqui. Tudo aqui é o patrão. Aqui e aqui. Isto também. Tratado e pintado. Tudo à patrão. Sim. Sim senhor. Pronto. Então vamos para lá fora não é? Ya. Põe cá. Põe cá fora o gás para a gente filmar. Põe tu. Põe tu. Põe tu. Põe tu. Põe tu. Põe tu. 包括 ta elite. Põe tu hardware. Põe tu hardware. Põe tu machine. P 감�ante, покупf là Gill. Põe tu hardware. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E este texto estava super desgastado Ainda fomos a tempo de o reparar Porque este texto tem reparação Para quem quiser Nós conseguimos fazer essa reparação E não é nenhum bicho sete cabeças Dá para safar antes que ele morra de vez Exatamente E agora está Está brutal Não, pronto, pelo menos aqui Sim, sim, sim Já não o abano Já não o abano O carro abandonava por todos os lados Fantástico Uma coisa que eu quero dizer Como eu vos disse há bocado Foi a primeira vez que fiz um trabalho destes Há uma coisa que não ficou perfeita neste carro Mas nada no mundo é perfeito É os freezers E as abas Esta é a parte que os pintores das outras casas Estão assim A gente sempre faz casas desse Com estressão mesmo Porquê? Porque estes pá É daqueles Por isso é que eles Quando a gente começou a desmontar Eles estavam a Aparavar Desemparagados A não sei o que era aquilo Só depois é que eu percebi O porquê Porque isto é pá Quando se tira a primeira vez Nunca mais volta a ficar igual A solução para muita gente é Pôr um parvozinho Pôr o botãozinho E pintar por cima A gente quando fizemos esse episódio Achámos É pá Que andas um da pisse Sim Mas olha que não é mal pensado Não sei se não Não é mal pensado A gente optámos por não o fazer Não O homem pôs um bocadinho mais de silicone E tal Deu aqui mais um bocado Trabalho Não ficou perfeito Não Não ficou perfeito Mas não usámos parafusos Não vale a pena estar a Não é difícil Estas abas Pá Eu tive o mesmo stress No GTI cinzento No GTI vermelho Nos capos É o mesmo stress É pá Elas quando ganham forma É para esquecer Mas pá Optámos por não usar parafusos Usámos uma colazinha E pronto E é o resultado que está à vista Está ali qual Ah Tens um pneu supleno Pois era Também não tinha Com o suporte Com a malta Mais uma vez A malta Do tira peso Que é para andar mais Não tinha roda suplente E agora Já vê se consigo mostrar Temos aqui já Uma rodinha Suplente Amigo Paiiga Está perfeito Está bom Está perfeito Está perfeitinho Está perfeito Olha a malta que queira fazer igual Melhor Semelhante Parecido Onde é que te encontram Então encontram-nos aqui no Montijo Mais uma vez Avenida Fialco Ao pé da prisão Ao pé da prisão E a seguir às salchistas Exatamente A seguir às salchistas Antes da prisão Antes da prisão É fácil Vai estar aí as nossas redes sociais Na descrição A malta Que não pense que os homens só fazem isto Ou não fazem isto É como vocês quiserem Mediante o vosso larjam Tal e qual Tal e qual É o trabalho que é Se querem só um banhozinho suave Os homens fazem Querem uma coisa assim mais a fundo Os homens fazem Querem ainda mais a fundo Também se faz Exatamente Mediante o vosso tempo E larjam Exatamente Temos a mecânica também Para quem quiser Tal e qual Malta dos eixos Malta dos eixos Se não for eixos encasquilhados Que esses são os mais difíceis E esse aí se calhar Podemos não conseguir ajudar Mas se for eixos destes Em que leva apenas Os rolamentos E a borracha de proteção Ao ringue E a parte de encaixe do eixo Esses dá para reparar Faz-se Existe o kit à venda E reparem antes Que eles morram de visto Sim Exatamente Porque depois não há É que mesmo que queiram Não há Não há novo Não há nada Se comprarem um usado Vão ter que fazer isto num usado Portanto Fazer por fazer Fazendo os vossos Aliás Estão aqui as peças Não sei se queres mostrar Mostra aí Estão aí as pecinhas velhas Ora Como eu estava a dizer Pois Isto é uma parte do eixo Isto já estava Um material todo Todo velho Pai E depois tem aqui Os o-ringos Tem aqui os retentores Tem aqui os rolamentos Tudo marado E isto é que estava tudo marado Enquanto for deste Deixo dá para reparar Ok? E não é nenhuma carga de trabalhos Dá trabalho Mas não Mas faz Antes que morram Sim Sim Mas faz Malta Vou deixar na descrição O link da Auto Margarido É o chefe Controlar se a gente está a trabalhar bem Cuidado Cuidado Mecânica Pintura Tudo o que queram fazer Sim Passei Eletrónica Pneus Pneus Porque a gente não tinha pneu E agora tem E agora tem E agora tem Pá Estão à vontade Passem por aqui Consultem os homens Olha o trabalhinho está à vista E está só Fantástico Má frente Fantástico Está em muito trabalho Está top Ele já queria ficar com o carro Olha Procura um E achá-los E achá-los Amarelos Bem malta Fiquem bem Um grande abraço Espero que tenham gostado deste conteúdo De recuperação de chapa Pintura Ferrugens Etc Está Fantástico Atentos ao Instagram Que vai haver lá mais novidades Gás? Gás